Bom, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Match Point com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Na ação, 250 policiais federais cumprem 49 mandados de busca e apreensão e 33 mandados de prisão em 10 estados brasileiros. Além disso, também foi realizado o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas físicas, sequestro de 57 bens de imóveis e de diversos veículos e embarcações. Os bens sequestrados pela PF podem superar a cifra de 150 milhões de reais. A organização criminosa se subdividia em duas grandes células, com ramificações em várias cidades do país, em especial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Durante investigações, a Polícia Federal, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar de Santa Catarina, efetuou sete prisões em flagrante, apreendendo cerca de 65 quilos de cocaína e 225 quilos de skunk. Legenda Adriana Zanotto